Olha, a lei proíbe a venda de bebida e cigarro em camelódromo de Ouro Preto do Oeste. Alguns receberam com surpresa, enquanto outros apoiaram a decisão que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas e produtos derivados do fumo no camelódromo de Ouro Preto do Oeste. Os responsáveis pelos 57 boxes já foram informados e tem 24 horas para cumprir a lei 1.327. Foi uma lei aprovada pelos próprios vereadores em 2008, né? E até então lá não foi cumprida essa lei. E agora nesses 30 dias já que eu assumi a prefeitura, aí recebemos um ofício do Ministério Público nos orientando a cumprir essa lei. E a prefeitura imediatamente convocou o pessoal da vigilância e eles deslocaram até o camelódromo e passou para aquelas pessoas que trabalham ali o que o Ministério Público tinha nos orientado. O chefe do executivo determinou para a equipe o cumprimento da recomendação do Ministério Público, apesar de não ter conhecimento das penalidades para os que não seguem a lei. Se a pessoa não cumprir, a vigilância sanitária tem que ir lá e recolher todos os produtos que não podem ser vendidos, que a lei não permite ser vendidos. Então, estamos aguardando o cumprimento dos camelódromos, das pessoas que ali trabalham, para que se retirem os seus produtos, senão a vigilância sanitária vai ter que retornar de novo lá e autuar eles outra vez, né? E recolher também o material. O assunto a que se discute em todos os boxes é a proibição da venda de bebida alcoólica e cigarros no camelódromo. Recomendação feita pelo Ministério Público e agora a prefeitura busca fazer valer a legislação. Muito boa, muito boa. Isso devia ser no Brasil todinho, entendeu? O cara toma lá na casa dele, eu não sou contra, você está entendendo? Não, eu sou a favor do direito. Toma lá na casa dele, vai dormir, vai pular na piscina com os amigos, não sou contra não. Agora, tomar aqui, Beirana BR, cai na estrada, atropelar dois, três, igual a gente vê aqui na saída para a Giparaná. Aí o cara compra o cigarro aqui, aí começa a fumar aqui, quer fumar, fuma em casa, fuma do lado de lá, no meio do mar. Aí ele fuma aqui, eu fumo junto. E eu não gosto de cigarro, mas eu respeito quem fuma, respeito quem bebe. E eu acho muito bom, eu acho muito bom, meu amigo, eu acho isso uma coisa positiva. Alguns são apoiadores da Lei Municipal 1327, mas também encontramos a torcida contra a proibição. Foi proibido, eu acho que foi mais por implicância mesmo aqui com a gente. A gente trabalha aqui, tem muitos boxes aqui, todo mundo trabalha aqui. A gente toda vida vendeu essas coisas, cigarro, bebida, não eu, né, que eu mexo com roupa, mas os meus outros colegas sim. Eu acho isso aí, que foi mesmo para prejudicar os nossos colegas que treinam lanchonete, restaurante, outras coisas assim, que foi mesmo para prejudicar, que está prejudicando muito. Música